Eu descobri que alguns colecionadores old school do CSGO tem um item muito insano e muito raro e também bem antigo Um item colecionável que eles podem deixar no inventário deles Que basicamente é um item que meio que não existe, eu vou explicar melhor Seguinte, no perfil desse cara aqui, se a gente entrar no inventário dele, tem um item que é uma carta ou então um envelope Parece, sei lá, um envelope com a logo do CSGO, mas tá com uma cara assim de ser algo da CIA Esse aqui é um item que não pode ser trocável, não pode ser vendido, ou seja, ele tá pra sempre aqui no inventário desse cara Apesar dele não ter muitas skins, esse item aqui eu achei que é um negócio muito interessante, uma curiosidade que provavelmente ninguém sabe Antigamente a Steam do nada podia dar pra você um envelope igual esse, que na verdade é um cupom de oferta E ia aparecer no seu inventário, sem mais nem menos, quando você logava na Steam E aí quando você ganhava esse cupom, você podia utilizar ele pra receber um desconto, comprando algum item que fosse da Valve No caso, esse item que aparece aqui pra gente E quando você comprava esse item, o seu cupom desaparecia Eu dei uma pesquisada e o desconto não é tão grande assim, era um mero desconto de 20 cents que você ganhava O que seria pra gente algo em torno de 1 real Mas o louco é o seguinte, como o cupom expirava, você tinha que usar em um certo tempo, senão você perdia o desconto É o famoso gatilho mental utilizado até hoje pra vender Mas quem não usou o cupom, simplesmente ficou com esse item pra sempre no inventário O item colecionava, não trocava, não vendava, muito louco, mano E aí, você fazia alguma ideia que esse item existia? Eu não Eu achei muito legal, eu queria inclusive ter um desse no meu inventário Na verdade, eu tô me aprofundando um pouco mais aí sobre itens colecionáveis e CSGO Pins Coisas muito loucas Então, se você não tá inscrito aí no canal, ativa a notificação, se inscreve que vai sair muita curiosidade bacana Dá uma sugestão aí nos comentários de um futuro vídeo que eu posso gravar pra vocês Muito obrigado, até o próximo vídeo Falou! Falou!